Oi, eu sou o Franja e vamos começar aqui mais um tutorial para vocês, só que dessa vez vamos dar uma pausa naqueles tutoriais de desenho básico que nós estávamos fazendo no canal e vamos fazer um tutorial de pintura digital, beleza? Eu sei que é uma coisa que muitos de vocês tem interesse e também tem a ver com o nosso conteúdo. De alguns tutoriais que eu já vi na internet, dificilmente eles começam do básico básico, que é um tutorial para quem nunca viu o Photoshop, que é o programa que nós vamos usar hoje, o Photoshop. Eu estou usando a versão CS2 porque ela é gratuita, é só procurar no Google aí que vocês acham fácil para baixar. Então tem muitos tutoriais que já é para quem tem uma noção, esse aqui vai ser bem do básico mesmo, beleza? Vou explicar todas as ferramentas básicas para fazer a pintura digital. Para quem também já tem uma noção, é legal para dar uma revisada, tranquilo? Então essa é a nossa interface do Photoshop. Tem versões mais novas, mas eu vou usar a CS2 que é o que eu estou acostumado e também porque ela é de graça. Primeira coisa, eu vou abrir o desenho que eu escolhi para pintar. Eu vou vir aqui em Fire, Open ou eu posso apertar Ctrl O e selecionar o desenho. Nesse caso, esse é um desenho já mais antigo que eu fiz e ele é feito à mão, tá? Eu fiz o contorno com o Nankin, mas vocês podem pegar uma imagem e desenhar ela tudo no Photoshop também, ou qualquer outro programa digital. Ou pode pegar uma imagem do Google aí só para treinar, beleza? Ah, o Photoshop tem bastante tecla de atalho, tá? Eu estou deixando aqui uma imagem com diversas delas. Bom, a primeira coisa, abrir meu desenho. Está aí tudo bonito, tudo maravilhoso. Eu tenho que verificar algumas coisas antes de começar. Está vendo aqui onde está o nome da imagem? Goku.jpg. A primeira coisa que eu vou verificar aqui é se ele está em RGB. No caso, o meu já está. O que isso quer dizer? Que eu vou poder colorir ele. Caso não esteja em RGB, esteja em bitmap, ou gray skin, ou index, eu venho aqui em imagem, molde e mudo para RGB, beleza? RGB é o padrão de cores do computador, então quer dizer que você vai poder pintar seu desenho e deixar ele colorido bem bonito. Outra coisa que vale ressaltar, galera, é que esse tutorial aqui, ele serve tanto para quem tem mesa digitalizadora, igual essa que eu estou usando aqui, que eu vou colocar uma foto na tela, e também para quem vai usar o mouse, beleza? Então, como eu falei, serve para todo mundo. Dá para você pintar com o mouse tranquilamente aí na sua casa. Vamos lá, então. A primeira coisa que eu tenho que entender sobre o Photoshop é essa questão aqui das camadas. Está vendo aqui na lateral que está escrito camadas, seu Photoshop é em português, ou o meu que em inglês está escrito layers. E isso é o ponto mais importante da pintura digital. Aqui na primeira camada está escrito background. O que eu vou fazer? Eu vou dar dois cliques nela e vou trocar o nome para desenho, para não esquecer que essa é a minha camada, desenho. Pronto, você está vendo que tinha um cadeadinho aqui do lado, agora ele já não existe mais? É que eu destravei a camada, isso quer dizer que eu posso mexer nela. Vou vir aqui e vou criar uma nova camada aqui embaixo e sempre vou arrastar ela para baixo, beleza? O desenho vai ficar sempre na camada de cima, já já vocês vão entender porquê e vão entender a importância desse conceito de camada. O que vale frisar desde o começo é que cada parte do desenho vai ser feita em uma camada. O desenho, que são as linhas, ele está em uma camada. A pele vai ser em outra camada. A roupa vai ser em outra camada. O cabelo em outra camada. Se o personagem tiver uma arma, vai ser em outra camada. Assim facilita na hora de fazer luz e sombra, mas nós vamos chegar lá. Então aqui eu vou pintar a primeira coisa, a pele do meu personagem. Eu dou dois cliques na camada e troco o nome. Coloco pele. Venho aqui na minha paleta de cores, escolho uma cor próxima da pele. Aqui. Pego o pincel, vou pintar com o pincel. Eu posso mudar as opções de pincéis e o tamanho dele aqui nessa ferramenta de cima ou com o clique contrário. Eu vou usar esse pincel aqui básico, o seco, e vou aumentar aqui. Outra coisa, o acento agudo e o colchetes aumentam e diminuem o tamanho do pincel. Então fica a primeira tecla de atalho para vocês. Outra coisa que é importante é que o CTRL mais e CTRL menos dá zoom. Coisa que vai ser muito útil. E a última ferramenta que vocês vão sempre usar é a barra de espaço. Está vendo que se eu segurar ela, virou uma mãozinha, meu mouse. Se eu clicar, eu consigo movimentar a imagem. Então, o zoom, CTRL mais e menos, e a mãozinha vocês vão usar bastante. Vamos começar a pintar a pele? É só clicar e passar na região que eu quero. Mas vocês podem ver que não aconteceu nada. É normal, porque é o seguinte, minha camada desenho está em cima. Lembra que eu falei que o que está em cima cobra de baixo? Eu tenho que mudar a propriedade da minha camada desenho, que está para normal, para Multiply. O que é essa propriedade Multiply? Ele vai entender o preto como preto e o branco como transparente. Porque para o Photoshop, o branco é cor. Como esse desenho é escaneado, ele escaneou o preto e também escaneou o branco. Então não tem como eu pintar na minha camada de baixo se eu não aplicar o Multiply. As outras camadas todas vão ficar normal. Continuando então, outra coisa que é importante é o I, o que é o conta-gotas. Se eu apertar o I aqui, está vendo que virou um... É um conta-gotas de remédio mesmo. Eu clico na cor, porque eu achei que a pele do Goku ficou muito escura. Eu venho aqui na lateral e seleciono a cor que eu quero. B é o pincel. Voltei para o pincel. Não, não ficou bom ainda não. Vamos trocar de novo a cor. Acho que agora ficou legal. Um pouquinho mais forte. Ah, beleza. Bacana. Uma vez eu já fiz um tutorial, né? E aqui na escola também, como eu passo aula de pintura digital, o pessoal pergunta por que eu não uso a ferramenta de seleção automática, porque eu nem vou mostrar agora ela para vocês. Porque eu tenho o costume de deixar os traços do desenho aberto. Então se eu usar a ferramenta de seleção, ele vai selecionar a área inteira. Por isso que eu pinto tudo como se fosse um desenho tradicional mesmo, parte por parte. E eu acho que assim também dá um resultado mais bonito. Vou pegar, dar um zoom para trabalhar e vou pintar toda a parte da pele. Nesse primeiro processo, que é a base, galera, vocês não precisam tomar cuidado em pintar o desenho certinho. Você está vendo que eu estou pintando tudo sem tomar cuidado nenhum? Estou pintando tudo para fora, sem tomar muito cuidado, porque não vai fazer diferença no resultado final. E assim é mais rápido para pintar. Pintei, vou pintar aqui a mãozinha dele. Agora assim, sempre usando o zoom e sempre usando a barra de espaço, está vendo? Como é útil. Beleza, pintei toda a minha camada de pele. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou tirar o excesso que ficou para fora. Eu vou vir aqui com a minha borracha ou apertar a tecla E, que é o atalho da borracha. Com o clique ao contrário eu escolhi. O modelinho da borracha que eu vou usar ela seca. E vou vir aqui apagando o excesso. Até para quem for pintar com mouse, esse é o jeito mais fácil. A diferença principal entre o mouse e a metalizadora, além dela ser mais fácil para desenhar, é claro, porque ela tem uma caneta, é o lance que ela tem pressão. Eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho. Se eu passar devagarzinho, ele fica fino. Se eu pressionar, ele fica grosso. É uma exclusividade da metalizadora. Vocês não vão encontrar isso no mouse. Mas nesse tutorial, como eu falei, para fazer uma pintura básica e também bem legal, dá para fazer uma pintura bem legal, dá para usar o mouse tranquilamente nesse esquema. Bom, continuando aqui, estou tirando o excesso. Opa, pintei demais para fora. Agora, esse tutorial provavelmente vai ficar um pouquinho longo, galera, que eu vou fazer o passo a passo aqui. Mas eu não quero acelerar, que é para vocês acompanharem o processo todo, que vai ficar muito mais fácil na hora que vocês forem tentar fazer. Opa, saiu um pouquinho aqui. E sobre as fases do Dragon Ball? Aproveitar que eu estou desenhando o Goku criança aqui, gostaria de comentar, mesmo que não tem nada a ver com o assunto, que é a fase do Dragon Ball que eu acho mais legal. Quando eu era pequeno, eu gostava mais do Z, que tinha um monte de porrada e tal, mas agora, já mais velho, eu prefiro o Dragon Ball pela questão da piada, da aventura. Não tem nada a ver com o tutorial, mas beleza, era só para terminar de pintar a base. Fiz a base? Legal, então aqui a base do meu Goku está pronta. A pele dele está pronta. Vou criar uma nova camada e vou pintar a roupa dele. Você viu que essa camada eu coloquei embaixo da camada pele? Pelo seguinte, vou pegar o laranja, que é da roupa do Goku, vou escolher um tom aqui um pouquinho mais forte, de laranja um pouquinho mais claro, mais vibrante, e vou começar a pintar. Como a camada pele está acima da camada roupa, aqui na lateral, você pode ver que eu não consigo pintar em cima dela. Por isso que é importante essa hierarquia de camadas do Photoshop. Esse é o grande diferencial que vai ajudar muito. Eu não preciso tomar cuidado e ficar desviando da minha pele, porque eu não vou cobrir ela, porque como ela está em uma camada de cima, eu não vou precisar ter essa preocupação em ficar desviando. Isso vai tornar o meu processo muito mais rápido. Então, estou vindo aqui com o meu pincelzinho, pintando aqui, que nem eu comentei, sem tomar muito cuidado. Terminei de pintar a base da camisa dele, dessa roupinha de Kung Fu. Agora, vou tirar o excesso. Beleza, tirei o excesso. Fechou, tranquilo. O que está faltando, então? O olho e o símbolo. Como os dois são brancos, eu vou pintar na mesma camada. Vou criar uma camada aqui, branco, e vou pintar. Por que é importante eu pintar o branco e não apagar a camada da pele ou da roupa? Porque branco é cor. Lembra que eu falei que o Photoshop entende o branco como cor na hora de fazer? Exatamente, porque se eu fosse fazer o fundo e eu tivesse apagado o olho, em vez de pintar de branco, o fundo ia aparecer através dos olhos do personagem. Então, eu fiz uma camada branco acima da pele, porque eu vou pintar o meu olho acima da pele dele. Peguei o branco e vou pintar mesmo. Não vou apagar, beleza? Então, tudo que for branco, você pinta aí. Fiz, vou tirar o excesso. Outra coisa que é importante, prestar atenção na camada que você está trabalhando. Porque está vendo que eu estou trabalhando na minha camada branca aqui, que ela está selecionada. Quando eu trabalho em uma camada, eu não mexo nas outras. Eu estou apagando minha camada que está em branco aqui, mas está vendo que ele não está apagando a pele. Fica cada coisa na sua camada. Belezinha? Outra, explicando mais um pouquinho das ferramentas aqui na lateral. Você tem esse History. O History é como se fosse o Ctrl Z. Você pode voltar algumas ações. Isso é muito útil, né? Porque permite você dar uma errada ali e corrigir passinho. Vou pintar o símbolo. Opa, passei um pouquinho aqui porque devia. Legal. Aqui temos a base do personagem pintado. Eu não vou pintar o fundo, porque o tutorial já vai ficar grandinho. Se eu for pintar o fundo ainda, nossa, vai passar muito mais do tempo. Então eu vou concentrar no personagem. Eu fiz todas as bases dele. Já está pintadinha, as bases são bonitinhas. Agora eu vou aplicar o Luz e Sombra. Antes de mais nada, eu queria ensinar dois truquezinhos para vocês. Vou aqui na minha camada pele. Vamos supor que eu queira minha camada pele um pouquinho mais escura. Ao invés de pintar tudo de novo, eu posso vir aqui em Imagem, Ajustes e trabalhar com essa opção de Levels. Aqui a vai abrir uma janelinha. Se eu quiser, eu uso essa ferramenta aqui e jogo ela um pouquinho para a direita. Está vendo que ele vai escurecendo. E se eu jogar essa ferramenta da direita um pouco para a esquerda, ele vai clareando. E aqui eu controlo a intensidade da cor. Beleza? Mudei um pouquinho aqui para ficar um pouquinho mais escuro. Outra coisa que é muito legal também é você vir em Imagem, Ajustes. Essa opção aqui, Rule Saturation. Aqui eu posso mudar a tonalidade da cor do meu personagem. Então vamos supor que eu pintei a pele dele aqui de osa clara. Não gostei, quero que ele seja verde ou azul. E eu mudo aqui em cima. A saturação é a intensidade da cor. Se eu tirar toda a saturação, ele fica preto e branco. Se eu aumentar, a cor fica bem forte. E lightness seria mais claro e mais escuro. Acrescentando luz e tirando luz. Cancelei aqui, vamos lá. Vamos começar a fazer a luz e sombra do nosso desenho. Já está feita a base. A ferramenta que eu vou usar aqui para fazer a luz e sombra é esse pincel aqui. O Airbrush. Por que eu vou usar esse pincel? Ele funciona igualzinho para a meditalizadora, quanto ele funciona igual para o mouse. Como esse é o tutorial básico, eu acho que é uma ferramenta que vai ser útil para todo mundo. Mas tem ferramentas no Photoshop que funcionam só com a mesa e que dão outro efeito de pintura. Venho na minha camada pele, pego o meu conta-gotas que é a letra I, seleciono o tom da pele e vou escolher uma cor para a sombra. Eu tenho o costume de descer aqui sempre na diagonal e caso não fique da cor que eu quero, eu venho e mudo um pouquinho aqui na lateral. Vou pegar aqui de novo, né? Eu perdi a cor. Beleza. A primeira coisa é testar se a sombra ficou legal. Achei que não ficou legal, eu gostaria que ficasse mais laranjinha. Ah, agora achei que ficou bacana. Se eu for pintar a minha sombra aqui do jeito que está agora, eu vou continuar saindo no desenho. Então não adiantou nada eu fazer aquela base em camada separada se ela for pegar e sair fora. Tem duas maneiras que você pode usar isso. Primeiro, seleciono somente minha base para começar a pintar. Eu seguro a tecla Ctrl e dou um clique aqui no quadradinho da camada. Primeiro é importante eu ter certeza que eu estou na camada que eu quero pintar, que é a pele. Seguro, eu Ctrl e clico bem no quadradinho. Está vendo que ele selecionou toda aqui a pele do meu personagem? Se eu tentar pintar para fora agora, ele não pinta. O que deixou muito mais fácil para eu fazer minha luz e sombra. Depois que eu quero pintar, eu pego essa primeira ferramenta aqui. Clico fora, que é para tirar a seleção. Outra opção que você tem de fazer isso é que cada camada tem essas propriedades em cima. Você clica aqui onde está escrito Lock nessa primeira opção, que ele trava os pixels transparentes. Isso quer dizer o quê? Que onde não tem nada pintado, você não consegue pintar mais. Tranquilo? Então ele fica com cadeadinha aqui do lado. Então é essa que eu vou usar. Vou começar a pintar minha pele. Onde tem sombra, eu vou jogar só a sombra aqui. Eu estou usando o Airbrush para pintar. O Airbrush é uma ferramenta que serve tanto para a mesializadora quanto para o mouse. Então vai ser útil. Eu vou alterando sempre o tamanho do pincel. Beleza? Pronto. Aqui fiz uma sombra nele, bem basicona. Vou fazer uma sombra aqui dentro da orelha. O Airbrush ele deixa esfumaçado, parecendo que você está usando um spray para pintar o desenho. Fica bem legal. Estou jogando a sombra. Eu vou jogar uma sombra entre os cabelinhos para ficar bem massa. E aqui toda essa lateral, eu vou jogar uma sombrazinha aqui. Xixe um pouquinho. Legal. Minha primeira camada de sombra está feita. Por que primeira? Porque o desenho pode ter quantas camadas você quiser. Então vou pegar aqui de novo, escurecer um pouquinho. E vou jogar uma nova camada de sombra. Onde eu quero escurecer mais ainda. Vou lá e passo de novo. Dentro da orelha. Tem essa orelhinha aqui da lateral. Em cima do olho acho que vai ficar legal se escurecer um pouquinho mais. E aqui a lateralzinha também. Fica no máximo. Posso usar mais uma camada de sombra ainda. Quantas eu quiser. Então vou pegar mais uma e jogar aqui só embaixo do pescoço para fixar bem. Porque essa parte é bem escura. E dentro da orelha também. Legal. Se eu fiz a sombra, eu passo a luz também. A parte mais clara. Então vou pegar a base aqui da minha pele. E agora, de vez de ir para a direita, eu vou para a esquerda. Que eu vou pegar um tom para fazer a luz. Vou jogar um pouquinho aqui no peitoral. Ficou muito mais fácil com os pixels travados. Assim, eu não preciso ficar tomando cuidado na hora de pintar. De ficar saindo fora da linha. Então é essa que é a grande importância de dividir em camadas. Facilita muito. Vamos pintar a roupa agora? Vou para a minha camada de roupa. Tenho que prestar atenção para não pintar na camada errada. Isso é muito comum de acontecer. Vou para a minha camada de roupa. Travo o meu pixel aqui para não sair fora. Com o Ctrl I, eu seleciono a base. Venho aqui na lateral. Pego um tom mais escuro. Testo para ver se é esse que eu quero. Não, não gostei. Eu queria que ele fosse mais avermelhado. Sempre testar, galera. Não pega a cor, chuta e fala, não, está bom. Vai escolhendo aí, paciência, para ficar bem bonito o desenho. Legal. É essa a cor que eu quero. Vou começar a aplicar a minha sombra, então. Vou fazer uma sombra aqui embaixo. Aqui em volta do pescoço. E vou fazer um pouquinho maior. Aproveitando as dobras da roupa, aqui eu vou fazer uma sombra. Aqui eu estou fazendo uma pintura bem básica, viu, galerinha? Que é para a questão de quem for fazer com o mouse. Também é legal começar de um jeito basiquinho, bem facinho para fazer. Volto aqui para a minha camada de sombra. Vou pegar um tom mais escuro, só para dar uma realçada em alguns lugares. Para deixar a sombra um pouquinho mais forte. Beleza. Agora eu vou fazer a luz. Pego um tom mais claro e aplico minha luz aí. Olha que legal. Ficou simplinho, mas fica bem bacana. Vou voltar um pouquinho que esse aqui ficou torto. Ah, o Ctrl Z, ele volta uma ação só no Photoshop, tá? E para voltar várias, sem ser pelo History ali da lateral, você segura o Ctrl Alt e Z. Ele vai voltando várias. Feito. Falta o quê? Falta os detalhes em branco, né? Vamos para o branco. Vamos travar nossa camada para não sair fora. No olho, galera, é sempre legal você jogar uma sombra em cinza na parte de cima. Ou azul claro, para dar profundidade no olho. Beleza. Feito isso, depois aqui, ó. Tira o zoom, só para ver se ficou legal, ficou bacana. Então, em resumo, galera, é isso. Esse é o básico de pintura digital. Então, para dar uma recapitulada, você abre o desenho. O desenho sempre tem que ficar aqui na camada de cima. Não esquece de aplicar o Multiply no desenho, se ele for pego da internet ou se ele for escaneado. Se você desenhar no Photoshop mesmo, daí não precisa. Verificar se o desenho está aqui em RGB. Ah, RGB é se o desenho vai ser vinculado para a internet. Se você quer fazer um desenho colorido que vai ser vinculado para a impressão, de vez de usar o RGB, você usa o mode aqui CMYK. Tranquilo? Então, CMYK para impressão, RGB para fazer para a internet. Beleza? Está tudo certinho? Daí eu vou lá, crio uma nova camada, cada coisa na sua camada. Pinto de qualquer jeito e depois tiro o excesso, que é o seu jeito mais fácil. Na hora de fazer o luz e sombra, eu venho e travo minha camada para eu não pintar fora de onde eu já tinha feito a base. E é isso. Outra coisa que é muito importante, que é sempre legal lembrar, é a questão da prática. Quanto mais vocês fizerem, melhor vai ficar o resultado. Vai treinando. No Photoshop mesmo, se você pegar o pincel e clicar aqui em cima, você vê que vai ter uma opção muito grande de pincéis. Tem pincéis para fazer textura, tem pincéis para fazer cabelo, tem pincéis que funcionam só com a mesa digitalizadora. Mas vocês vão testando e vendo o que fica legal e o que não fica. Outra dica que é importante também, estudem bastante luz e sombra no desenho tradicional. Para aplicar no digital, ajuda muito. Treinem bastante. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial básico. Espero que tenha ajudado vocês. Quem gostou, não se esquece de se inscrever no canal. Dá o like também para saber se vocês estão curtindo. E semana que vem nós voltamos com os tutoriais de desenho tradicional, beleza? Então até a próxima. Tchau, tchau. Valeu!